Mas achas que eles vão entregar ao Miguel? Claro que não! Eu sou o Big Brother. Mafalda. Diga-me. E Catarina. Diga-me. Vão agora saber qual a consequência que têm em mãos. Podem abrir os envelopes. Ameação direita. Viver na toca até a ordem e o contrário. Olha, se corra, olha, é sério que ele não matava as mãos. Podem ler. Viver na toca até a ordem e o contrário. Oh, lindos. Têm de dormir na toca. Fazer todas as refeições na toca. Os vossos colegas têm de vos dar a comida. Higiene no exterior. Não! E só à ordem do bebê podem entrar na casa. Mas isto não fica por aqui. Oi, calma, o quê? Vão ter agora a oportunidade de se vingarem das mais recentes habitantes da minha casa. Pera, pera, pera. Podem atribuir-lhes a mesma consequência e também elas vão ter de viver convosco na toca. Até a ordem. Em contrário, qual é a vossa decisão? Pera, pera, pera. Big, nós podemos escolher duas pessoas? Não. Elas. O quê? Ou ficam sozinhas na toca, ou ficam com elas e elas têm de passar pelas mesmas privações que vocês, juntamente com vocês. Ok. É inteligente nós pôr-me-las a elas, que é da maneira que elas nos conhecem. Exatamente. Tanca. Não posso ir. Pera. Exatamente, elas assim conhecem. A senhora depois somos quatro. Somos quatro, mas é assim, somos quatro. Há poucas almoçadas. Qualquer, dá para dormir quatro pessoas ali na toca, dá para cozinhar ali, fazermos as coisas todas ali. Temos camping-gás ou não, trazemos a comida já feita, pois. Trazemos a comida já feita, o que é que és mais? Vamos para lá dormir conosco na toca. É melhor, é assim, nós temos duas visões, que é, somos só nós, ficamos nós ali. Preciso de uma decisão, agora. E nós conversamos, conversamos só nós, mas temos só nós e estamos isoladas do grupo. Pessoas novas, não é fixe. Quatro, quatro, quatro. Sim, somos nós as quatro. Venham elas. Portanto, vão as quatro para a toca. Voltem à casa, comuniquem a vossa decisão às vossas colegas e preparem-se para ir viver na toca. Têm de apresentar a toca às vossas colegas. Ok. E vão receber também um kit de sobrevivência. Podem sair. Temos que ir logo, apresentar a toca. Já. Ok. Temos que ir, só temos que ir, só temos que ir, vamos, 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 vamos.